Um crente dando glória, sem demônio que corre Dois crentes dando glória, dos céus dos demônios que corre Agora imagina esta igreja dando glória Imagina esta igreja dando glória Não tem principado, não tem protestado Que fica na frente A glória de Deus vai no bar da tua alma Meu Deus, meu Deus Agora fica o segundo pra você dar glória, vai Vinte e nove segundos, solta glória Vinte e oito segundos, solta glória É vinte e sete segundos, solta glória É vinte e seis segundos, solta glória Vinte e cinco segundos, vai, solta glória, solta glória É vinte e quatro segundos, vinte e três, vai É vinte e dois, é vinte e um, vai É vinte e segundo, vai, meu ai, a série que vai Ex, Max, Amor, Eteria, Pá Alap, Eterias, meu Deus Olha lá, é dezenove segundos, vai É dezenove segundos, é dezenove segundos, meu Deus Aumentando a temperatura aqui O glória, o glória é quinze Quatro, treze, doze segundos Onze segundos, dez segundos, vai Meu Deus Vai descer mais, vai descer mais É nove segundos, oito segundos, sete segundos Seis segundos, cinco segundos, vai explodir uma bomba contra ele Compera aí, vai Vou, cinco Quatro Três Dois Um Recebe agora Agora, agora, agora Olha lá, olha lá Pega essa glória Pega, pega, pega essa glória Eu vou deixar você adorar Ah Meu Deus O que é isso Jesus? Quem trouxe Bíblia? Meu Deus Meu Jesus de Nazaré